Existe decoração que são chamadas aí de fora de moda, tem decoração brega, cafona, datada Dizem que são itens que não se usam mais, mas muitas vezes você pode ter algum deles aí na sua decoração Ah não, não tem com essas histórias de moda aqui não hein Rafa, aqui você não se cria Calma jovem gafanhoto, hoje eu vou te mostrar aqui como que você pode utilizar algumas dessas decorações ditas como fora de moda E ainda fica muito legal aí na sua casa Vem comigo que eu vou te mostrar Fala pessoal, tudo bom? Tendência de decoração é um negócio que vem, que vai, que vai mudando o tempo todo Então como não errar na sua decoração com todas essas mudanças aí? O que está sendo usado, se tem alguma coisa na sua decoração que está saindo de moda Tudo isso a gente pode avaliar, obviamente que você não tem que sair quebrando tudo né, reformando o tempo todo Tem muitas maneiras de você reutilizar alguma coisa aí na sua casa, fazendo uma decoração fácil, uma decoração simples e ainda que fique muito bonita Com uma simples adaptação, até mesmo ajustando para o estilo de decoração correta, paleta de cores Aquele item ali chamado o brega né, pode ficar muito legal e você nem percebeu Só antes de mais nada eu já vou pedir você por favor para deixar um joinha, deixar um like nesse vídeo Também se inscrever no canal, porque esse tipo de vídeo aqui é um vídeo polêmico, as pessoas ficam chateadas Então eu preciso muito que vocês interajam bem aqui com o vídeo para ele alcançar mais pessoas, para a gente ajudar mais pessoas, tá bom? Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre 10 itens de decoração fora de moda Foi um dos vídeos que mais me xingaram que teve aqui no canal pessoal, vou até deixar aqui no card e aqui na descrição para quem quiser ver e tal Mas já deixando claro né, que é um vídeo que a gente vai falar sobre moda na decoração Então se é um assunto que te incomoda, que você não gosta, é melhor talvez você não assistir, tá? A casa é sua, você vai fazer o que você quiser nela A intenção do vídeo é te ajudar a pegar um desses itens e transformá-lo numa coisa mais harmoniosa, mais bem planejada Vamos então aqui para o item fora de moda número 1 E esse daqui eu preciso até falar bastante dele né, porque tem muita opção, que é utilizar móveis antigos que você tenha Seja um móvel que você tem muito carinho por ele, sabe? Você não precisa desfazer desse móvel, muito pelo contrário, ele pode sim se adaptar e a sua decoração de várias maneiras possíveis Até porque muitas vezes esses móveis mais antigos, eles são muito duráveis, eles são muito mais resistentes até do que os móveis atuais Então dá para você fazer uma restauração, fazer um lixamento, passar um verniz Ou até mesmo fazer uma pintura ali em cima, dá para fazer uma laca, dá para fazer uma pátina Para deixar ele ali com um aspecto um pouco mais envelhecido, ficar num estilo mais chave-chique também, que é muito legal Também é possível você fazer envelopamento desses móveis né, com uma fórmica, com um adesivo Se você só mudar os puxadores dele ali pessoal e fazer uma pintura diferente só nos puxadores, você já vai ver que vai virar um móvel novo Tem como fazer também decoupagem, colocando ali alguns pedaços de papel, de tecido, de adesivo também, que fica bem interessante E uma tendência muito forte na decoração, e isso aí é até uma coisa mais atemporal também tá É você pegar móveis bem antigos desses que tem ali um valor afetivo para você, o famoso retroafetivo né E inserir dentro de uma decoração mais moderna ou mais contemporânea Sim, isso fica muito legal pessoal Pode ser uma cadeira que você ganhou por exemplo de uma avó, um aparador, uma cristaleira O contraste desse novo com o antigo realmente traz um significado muito especial para a decoração E ainda traz mais personalidade para a sua casa Eu já fiz um vídeo falando sobre decoração atemporal Para você que não gosta de moda, não liga para isso Inclusive esse é um dos itens que eu cito lá tá, esse vídeo também vai ficar aqui no card e aqui na descrição Outra opção muito legal é você escolher toda a decoração da sua casa a partir dos tipos de móvel que você já tem Você tá falando para eu escolher o piso, parede e teto por causa dos móveis? Isso mesmo jovem gafanhoto Tem móveis pessoal que são bem rústicos Então você pode sim levar toda a sua decoração para essa pegada mais rústica Ou até mesmo móveis mais trabalhados que você quer levar para uma pegada um pouco mais clássica Mais romântica ou até um pouco mais vintage, retrô Ou ainda se você gosta de misturar vários estilos assim Você pode colocar numa pegada aí mais borrochique Que também fica muito legal Muitas vezes a pessoa fala que uma decoração tá ultrapassada ou fora de moda Mas na verdade ela só tá fora do contexto certo dela Fora do estilo que ela realmente deveria estar Porque muitas vezes as pessoas elas vão escolhendo as coisas meio que aleatórias E aí quando mistura tudo não fica tão harmônico assim Por exemplo, se você pegar elementos rústicos e colocar um pouco de moderno nele Você vai levar para uma pegada mais farmhouse Que fica muito legal e inclusive tá bastante na moda aí Não desfaça de móveis antigos pessoal Eles são muito chiques, eles são muito bonitos tá? Tem inclusive pessoas que envelhecem móveis de propósito só para trazer um pouco desse aspecto para decoração Tem lojas que são especializadas só em móveis mais antigos Se for um móvel que tem ali um tom de madeira mais forte, mais escura O meu conselho é que todo o restante da decoração fique um pouquinho mais clean Para ele realmente ganhar mais destaque Pode ser um barzinho ali numa copa Uma poltrona mais classuda que você pode colocar ali numa sala mais moderna Se você tem uma mesa aí bem rústica de uma madeira de demolição, alguma coisa assim Troca só as cadeiras, coloca as cadeiras num modelo ali mais moderno, mais minimalista Que vai ficar um destaque incrível Inclusive se você tem uma mesa por exemplo de pedra natural, mármore por exemplo Se for possível trocar por exemplo aqueles calços mais brutos por um ali Que sejam aqueles pés metálicos Fica sensacional pessoal Uma cristaleira que você pode colocar na sua sala Pode ter uma cadeira de balanço ali no lugar de uma poltrona Uma cadeira mais antiga que você cria ali um cantinho de leitura Seja no seu quarto ou até mesmo na sua sala Objetos mais antigos também como telefone, vitrola Uma escada antiga que pode virar um toalheiro no seu banheiro Mas Rafa, esses móveis não vão ocupar muito espaço ali no ambiente não? Não jovem gafanhoto, não estou falando para você colocar de qualquer maneira no ambiente Você pode inclusive até ressignificar o uso dele dentro de um espaço Por exemplo, uma mesinha de costura pode virar um aparador Um baú pode virar uma mesinha de centro Podemos pegar uma porta mais antiga para virar uma cabeceira de cama Ou até mesmo um tampo de mesa Ou até mesmo folhas de janelas também antigas Dá para você pendurar ali e criar jardins verticais Você pode pegar um móvel desse mais antigo E pode criar como se fosse uma bancada Colocando uma cuba ali em cima de um banheiro ou de um lavabo Que fica muito legal Enfim, tem várias opções aí para você usar Só cuidado para você não encher de móveis nos locais É interessante você ter os espaços vazios Ter boa circulação Tudo isso é fundamental no layout Por isso que projeta é uma coisa tão legal para você pensar Antes mesmo de sair colocando os móveis, tá bom? Ah Ralf, o negócio de deixar espaço vazio comigo mesmo? Então tá bom, jovem gafanhoto Vamos aqui para o segundo item fora de moda Que você pode utilizar na sua decoração E aqui são as sancas de gesso Ou aquelas molduras mais rebuscadas Que o pessoal colocava muito antigamente Hoje em dia, pessoal O que tem sido mais buscado São os tetos mais lisos Que é onde você tem ali só a tabicazinha em volta Que é o chamado forro flutuante, né? Mas será que se você gosta daquelas moldurazinhas de gesso Em volta no ambiente, dá para usar? Tomara que sim, ó Porque eu já pedi o meu Então vamos lá que eu vou te mostrar como que isso é possível Se você quer utilizar, o meu conselho é que você coloque modelos menos rebuscados Assim, sabe? Para você não enjoar com o passar do tempo Tem modelos desses que são bem discretos Que você consegue até mesmo colocar uma tabica junto com eles Ou até mesmo você pode colocar um rodateto Que é tipo um rodapé, só que ele fica ali no seu teto Criando só um detalhezinho mais reto Dá até mesmo para você prolongar esse detalhe Para cima da sua marcenaria Numa decoração mais clássica Que combina muito com esse tipo de detalhe de gesso aí, inclusive Você pode colocar isso aí em cima da sua marcenaria Aquele estilo shaker Que fica bem interessante Dá para fazer de gesso Como o fechamento ali em cima da marcenaria Ou até mesmo com o próprio MDF Então busca esses modelos de gesso, pessoal Numa decoração mais clássica Que aí vai fazer sentido Mas é bom dizer que quanto mais superfíciezinhas você tiver Mais fácil é de ter poeirinha, sujeira, aquela coisa toda Então sempre coloca numa balança Para você entender Se a sua satisfação de ter aquele elemento na sua casa Vai ser maior do que o trabalho que vai ter para mantê-lo Eu, por exemplo, adoro ripado de madeira Eu tenho um monte aqui em casa E o trabalho para limpá-lo para mim É menor do que a minha satisfação de ter aqui Inclusive eu já fiz um vídeo sobre decorações difíceis de limpar E eu até falo de ripado de madeira lá Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card E aqui na descrição se você quiser ver depois Terceiro item fora de moda aqui Que você ainda pode reutilizar na decoração É a ardósia E esse daqui é um dos acabamentos mais injustiçados Que eu vejo por aí A ardósia é uma pedra natural, pessoal Assim como mármore, como granito, tá? E ela antigamente realmente era muito utilizada aí Só que com o passar do tempo ela foi perdendo um pouco de uso Até por questões da manutenção dela Às vezes você passa uma cera ali em cima E com o passar do tempo ela vai descascando Vai dando um aspecto ruim Mas isso dá para ser remediado, tá? Dá para você limpar, dá para retirar essa cera Dá para passar outra em cima E pelo fato de ser um piso escuro Acaba evidenciando também muita sujeira Alguma coisa ali em cima Por isso que hoje em dia as pessoas estão optando muito mais aí Por pisos mais uniformes Com tons mais neutros Mais retinhos Com menos rejunte Que é o caso dos porcelanás e das cerâmicas Mas isso quer dizer que você não pode colocar ardosa na sua casa? Eu não sei Claro que não, jovem gafanhoto Senão eu ia botar esse item no vídeo aqui pra quê? O legal é que você não precisa colocar ardosa só no piso Você pode colocar como revestimento de parede Dá para fazer mosaico Dá para criar bancada, pessoal De cozinha Fazer cozinha em ilha Cozinha americana Que ficam muito bonitas E você não encontra só numa cor, não Você tem ardosa dessa mais esverdeada Que é uma das mais comuns Mas você também pode encontrar ardosa cinza Que para fazer uma bancada Fica até parecendo um cimento queimado Pode ter ardosa também Que eu acho linda Que são os modelos na cor preta Realmente ficam bem sofisticados aí Para ambientes Fica sensacional Como revestimento de parede Então eu gosto demais Tem modelos desses também Que são ardosas ferrugem Também que são ótimas Para você fazer um mosaico Para colocar em fachada Fica incrível Mas saiba que sim Por ser uma pedra natural Ela tem até mais porosidade do que o granito Então tem que impermeabilizar Tomar um certo cuidado Ela risca com mais facilidade também Se você for utilizar como bancada E se você for colocar num piso A minha dica é Deixe o restante das paredes mais claras Que esse contraste vai dar um destaque legal Para o seu piso E ela também é o que? Uma pedra que tem um valor acessível Ah, eu sempre falei bem da ardosa Ah, seu mentiroso Mas tem vídeo aqui sobre a ardosa Se você quiser dar uma olhadinha Está na descrição Quarto item fora de moda Que eu vou trazer para vocês aqui É o tijolinho de vidro E esse realmente é um item Que eu não gosto não Tá, pessoal? Mas aqui não importa a minha opinião Não importa o que vocês gostam Porque a casa é de vocês O importante é que vocês sejam felizes Nossa, Ralf Caiu até uma lágrima aqui agora A verdade é que eles trazem Um aspecto um pouco mais bruto Sabe? E hoje em dia As pessoas têm buscado aí Seja para fazer um pano de vidro Fazer uma iluminação Alguma coisa assim Um elemento que seja mais clean Mais retinho Por isso que o vidro mais liso ali Ele tem realmente ganhado Muito mais força Por conta disso Para ele ser um pouquinho mais bruto Eu te aconselharia A não colocar numa decoração Minimalista ou escandinava E também não coloca Esses tijolinhos, pessoal Meio que soltos na parede Tenta colocar numa unidade Criando como se fosse um vão mesmo Te aconselho a não colocar Como balcão numa cozinha E nem como divisória De uma cozinha para uma lavanderia Nesses casos aí Deixa mais um ripadinho Deixa um cobogó Vai fazer a mesma função E fica mais harmônico Usa esses tijolinhos de vidro Para fazer uma divisória interna Se você gostar Para fazer uma janela Para fazer o vão ali De uma escada Porque sim Ele tem muitas vantagens Tanto para a questão De passar luz Como também para dar privacidade Porque você não consegue ver O que tem do outro lado Dá para fazer box com ele E o legal Que por você ter ali Duas camadas de vidro E ar no meio Você consegue o que? Ter um bom isolamento Termoacústico Utilizando tijolinho de vidro Olha só Essa você não sabia É, eu sabia mesmo não, Raul Mas a utilização dele Que eu realmente acho muito legal É quando a gente coloca Na laje Seja chamada laje ecológica Ou laje solar Que é quando você tem Uma estrutura Que você coloca Nessas lajes pré-moldadas Substituindo ali Uma parte do EPS Ou uma parte ali Da cerâmica E encaixa um tijolinho De vidro lá Depois você faz a concretagem Isso aí realmente Eu acho que vale muito a pena Faz você economizar Na conta de luz Enfim Eu já até falei sobre isso No vídeo de 5 dicas de construção Que eu vou deixar aqui no card E aqui na descrição Se você quiser dar uma olhadinha depois Quinto item de decoração Fora de moda Que são as pastilhas Elas eram muito Mas muito utilizadas antigamente Seja pra colocar dentro de um nicho Seja pra fazer ali Aquela faixinha Em volta ali do ambiente Ou na sua cozinha Ou no seu banheiro Mas hoje em dia Realmente elas já não estão sendo Mais muito utilizadas não Pessoal Principalmente porque elas são Revestimentos muito pequenininhos E por conta disso Você precisa de muito rejunte Pra colocar naquele espaço E quanto mais rejunte você tem Você sabe que Mais chatinho é pra você limpar Ficar esfregando Porque rejunte escurece com o tempo Pode esfarelando Ganhando um aspecto não muito legal Você gosta de limpar rejunte Jovem gafanhoto? Eu não Rafa Sai pra lá Rapaz a gente concordou Numa coisa Olha que coisa incrível Então tenta escolher Revestimentos que são maiores Que sejam retificados Que você utilize menos rejunte Sabe? Na verdade pessoal Praticidade é o que tem ganhado Muita força em decorações Mais atuais Mas se você quer muito Utilizar rejunte na sua decoração E você não se importa De limpar ali A questão do rejunte Tem algumas opções Que são muito bonitas sim Pessoal Aconselho que você evite Aqueles modelos assim Que são muito coloridos Sabe? Que tem cada um uma cor Isso acaba ficando Meio pesado hoje em dia Tenta escolher pastilhas Que sejam de uma cor só Esses modelos hexagonais Hoje em dia Estão sendo muito utilizados Modelos maiores Obviamente de ladrilho Assim Eles são mais legais Por conta da questão do rejunte Mas dá pra você colocar As pastilhas também Modelos mais retangulares Também são muito utilizados E como eu falei De preferência de uma cor só Tem esses modelos também Metalizados Que também são muito interessantes Principalmente aí Numa cozinha mais moderna E você pode escolher rejuntes Que sejam mais resistentes Você tem o rejunte epóxi Você tem o rejunte híbrido Eu já até fiz um vídeo Falando também sobre o rejunte híbrido Se você quiser dar uma olhadinha Tá aqui embaixo na descrição Ou então você pode colocar Modelos que são um pouquinho maiores Tipo esse metro white aí Que combina com qualquer estilo Dá um efeito bem legal Sexta decoração fora de moda Aqui pra você É utilizar madeiras muito escuras Ou muito avermelhadas É bem verdade Que se você vai colocar Uma decoração mais moderna Mais minimalista Mais clean Geralmente as pessoas Têm buscado aí Tons de madeira Também que sejam mais claros Porém A decoração não vive Só desses estilos Você tem vários outros Que podem sim Ter aí uma madeira Mais escura Ou mais avermelhada O estilo rústico É um caso desse Ou o próprio borrô chique Que eu falei mais cedo Também É uma pegada sim Modelos mais escuros Assim de madeira Ou até mesmo Mais envelhecidos Combinam demais Com o estilo industrial Ou até mesmo Uma madeira mais escura Pessoal Fica muito legal No estilo minimalista Tem até como você fazer Um tratamento Chamado de ebanização No seu piso Que fica muito Muito bonito mesmo Nesse caso Eu te aconselho Que os seus móveis Sejam mais claros Que as suas paredes Sejam mais claras também Porque aí você consegue Dar mais destaque Para esse piso Se os móveis É que são mais escuros Assim Nesses tons de madeira Tenta deixar também O piso com um tonzinho Mais neutro E as paredes E o teto Com um tom mais claro Só evite colocar Muitos tons de madeira Misturados Aí realmente Fica parecendo Uma coisa meio bagunçada Tenta padronizar Ou ficar o mais próximo Possível desses tons Tá legal? Sétima decoração Fora de moda Aqui que a gente Pode reaproveitar Sim É você utilizar Aquele conjuntinho De sofá Sabe? Tem um ali De três lugares E um de dois lugares Realmente hoje em dia As pessoas têm optado Mais por um sofá Apenas Tá? E você colocar ali Poltronas Porque nessas poltronas Você pode usar Um pouco mais Pode botar uma cor Pode botar uma estampa Ou até mesmo Um modelo que seja De um outro estilo Como a gente falou No item 1 Desse vídeo aqui É meu filho Não tem dinheiro Para ficar trocando sofá Pois é Por isso que eu vou trazer Essa dica aqui agora Para você Você pode utilizar Capas no seu sofá Tem modelos que são Sim, muito bonitos Porque assim você já Dá uma diferenciada Nos dois Dá para colocar também Ali algumas almofadas Com cores assim Que podem estar Na mesma paleta de cores Mas que você consegue Diferenciar os dois Ou até mesmo Algumas mantas Que também criam destaques E separam os dois elementos Se você puder investir Um pouquinho mais Você pode até mesmo Trocar o estofado Só nesse sofazinho De dois lugares Que também já dá Um efeito muito legal Ou se você preferir ainda Vende esse sofazinho De dois lugares E bota duas poltroninhas No lugar Mas se esse conjuntinho É ruim Então por que que vende Nas lojas? A Jovem Gafanhoto vende Porque obviamente Tem pessoas para comprar E não é tudo que vende Que é bom né pessoal A gente tem que avaliar Direitinho Para ver se combina Com o nosso estilo Com a nossa decoração Mas só essa dica Das mantas aqui Que eu te falei Já vai te ajudar Para caramba Eu também já fiz um vídeo Aqui de como economizar Na decoração né Ter uma decoração barata E muito bonita E eu falei sobre isso lá Vou deixar esse vídeo Também aqui na descrição Se você quiser ver depois Oitavo item aqui De decoração fora de moda Que você também Pode reaproveitar Na sua casa É utilizar aí Gesso 3D Muito rebuscado Ou então aquela textura Tipo grafiato na parede Pessoal Essas texturas aí De gesso 3D Muito rebuscadas mesmo Com aquelas formas de flor Com umas ondas Muito grandes Aquela coisa toda Não é um negócio Assim muito legal Sabe Tá querendo falar Que é brega né Não pai Não vou falar isso não Tá doido Que é sim Eu tô vendo aqui O veneno escorrendo Ah Ralf Que isso rapaz Não fala isso não Você pode colocar o gesso 3D Sim se você quiser Mas tenta colocar assim Elementos que não sejam Tão grandes Tão profundos Sabe Tem até muitos revestimentos Em porcelanato Que são muito bonitos Que eles não tem Essa profundidade toda E são muito legais No caso do gesso 3D Eu te aconselharia Buscar esses modelos Que são um pouquinho Mais naturais Tipo sei lá Esse que imita um tijolinho Ou até que imita Por exemplo Uma pedra Uma canjiquinha Isso aí combina Com vários tipos de decoração Pessoal O ruim disso É que acaba sim Sendo um tipo de coisa Que acumula mais poeira Ainda mais quando é branco Vai sujar com mais facilidade No caso do grafiato É a mesma coisa É uma textura a mais Que você tem ali Numa parede interna Que vai acabar sendo mais chato Para limpar no dia a dia Nesse caso Eu te aconselharia sim A você passar uma massa ali E deixar essa parede mais nivelada Fica muito mais bonito Mas se você quer muito usar o grafiato Tenta pelo menos Colocar uma corzinha neutra ali Que não vai se sobressair Com o resto do ambiente Como eu já falei para vocês Hoje em dia O que está muito em tendência Em decoração É você ter praticidade É uma coisa Ter realmente uma função Dentro daquele espaço E obviamente Não ser uma coisa Muito exagerada Tem aquele lema do minimalismo Menos é mais E isso realmente casa Muito com uma decoração Mais atual E mesmo que você tenha Algum desses itens Que eu estou citando aqui Hoje para você Você pode sim Ter uma casa aí Que seja mais prática Tá bom? Nono item fora de moda Aqui que você ainda pode Reutilizar na sua casa É usar o que? O lustre de cristal Lustre de cristal Que me faz sonhar Para com isso Eu estava me fazendo Passar vergonha aqui Ué, era mó legal, Ralf O problema, pessoal Não é o lustre de cristal O problema é como as pessoas Costumam utilizar Como eu falei mais cedo Não adianta só você pegar Um item desse E colocar em qualquer Tipo de decoração Tem que casar a decoração Como um todo Então você pega Uma decoração mais clássica Vai combinar muito Com o lustre de cristal Você imagina Colocar em cima de uma mesa Aí com uma laca bacana Tem um espelho ali do lado Pô, fica show de bola Ou até mesmo Uma decoração mais contemporânea Também combina bastante, tá? Mas é sim Um item mais delicado É um item que vai pegar Mais poeira Pode pegar ali Uma teiazinha de aranha Você tem que limpar Pecinha por pecinha Aí você tem que avaliar Aquilo que eu falei Da sua satisfação pessoal E do trabalho Pra manter no dia a dia Décimo item aqui Fora de moda Pra gente acabar O vídeo de hoje Ah, é pra acabar Com a alegria dos meus olhos Também Com tudo que você falou Nesse vídeo Eu, hein Para de show Que você não é xuxa Jovem gafanhoto Eu tô falando aqui Pra te ajudar, rapaz O item 10 É você colocar uma cor Muito vibrante Em uma parede de destaque Em algum ambiente da sua casa Hoje em dia Nós temos buscado Muitas cores mais neutras, sabe? E deixado as cores Mais ali pra um quadro Objetos decorativos Almofadas Adornos Enfim E antigamente Era bastante utilizado mesmo Você tem uma parede grandona ali Com vermelho Com amarelo Com laranja Mas obviamente Se você quer colocar cores Numa parede de destaque Isso também é possível, pessoal Tem algumas combinações Que nós fazemos Com um círculo cromático Onde você escolhe Cores complementares Análogas Tríade Que você consegue fazer Com que as outras cores ao redor Deem um destaque Pra aquela que você gosta mais Eu já fiz um vídeo Sobre paleta de cores Não deixa de assistir não Que isso aqui vai ajudar demais vocês Tá aqui na descrição, tá? Hoje em dia Se você quiser muito usar uma cor Eu te aconselho Que você controle um pouquinho O brilho E a saturação dela Como assim? Colocar uma cor Que seja um tom um pouco mais claro E um pouco mais acinzentada Faz com que essa cor Seja aquele tom mais pastel, sabe? E esse sim Tá sendo muito utilizado Hoje em dia Pode colocar num sofá Pode colocar ali Numa marcenaria Pode colocar ali Numa cabeceira de cama Que fica muito legal Isso aí realmente Tá ganhando muito destaque Na decoração hoje em dia, tá? Mas se você não gosta De moda de jeito nenhum Vai focando só nos itens atemporais Vê aquele vídeo que eu te sugeri Isso já vai te ajudar muito Esse vídeo aqui Como qualquer outro Que eu falo de moda no canal Ele não tem intenção Nem interesse nenhum De falar pra você O que você não pode fazer O que você pode fazer na sua casa Eu tô aqui pra te ajudar Te dar opções O que você vai utilizar Tem que ir muito do seu gosto Daquilo que te faz feliz Na sua casa Aquilo que te traz satisfação Moda, pessoal Mesmo que você deteste Que você odeie Com todas as forças do seu coração Nós somos influenciados Por ela o tempo todo Até no jeito que a gente se veste Nos cortes de cabelo Pega uma foto sua lá Dos anos 90 Sei lá Você vai ver que você mudou bastante Nós somos influenciados O tempo todo Pelas coisas que a gente consome Por um vídeo no YouTube Por uma revista Por um filme Então com certeza Existem coisas na sua casa Que são sim Na moda Outras coisas Que podem estar ultrapassadas Mas que você pode reaproveitar Do jeito que eu te mostrei No vídeo aqui de hoje Mas eu quero saber De vocês agora Qual desses itens Que eu falei aqui hoje Que mesmo sendo fora de moda Você gosta muito E você vai continuar E vai utilizar na sua casa Até mesmo se você tiver Uma casa nova Você vai querer colocar lá também Bota aí embaixo Que eu quero saber Muito obrigado de coração Você que assistiu esse vídeo Aqui até o final Não esqueça por favor De deixar um joinha De deixar um like aqui E de se inscrever no canal Dá essa força Para o nosso canal crescer Por favor E lembre-se sempre Valorize seu sonho Contrate um arquiteto Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau É rapaz Esse tipo de vídeo aqui É complicado Sempre tem alguém Brigando comigo nos comentários Ah, não se preocupa não Rafa Eu brigo com você Aqui no vídeo mesmo Ah, jovem gafanhoto Gafanhoto